Nesta quarta-feira, em Nova Iorque, inicia-se a Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre os temas que serão discutidos está o reconhecimento do Estado da Palestina. Nós estamos aqui em frente ao Teatro Municipal, em São Paulo, onde acontece um ato de solidariedade e de reivindicação por essa medida. Eu converso agora com o embaixador da Palestina. Ibrahim, como você vê essas manifestações que estão acontecendo não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, pela aprovação, pelo reconhecimento do Estado da Palestina na ONU? A solidariedade é o sentimento humano mais nobre. E estamos recebendo com muita satisfação de um povo amigo, de forças políticas amigas a favor da justiça, a favor da paz. O que o nosso povo está esperando faz seis décadas, o mundo já cansado de tantas guerras e de tanta persecução, a paz é um direito tanto dos palestinos como dos israelenses. Acredito que a solidariedade esta vai ajudar muito para convencer aqueles que são indecisos para votar a favor da criação do Estado da Palestina. O que muda para a Palestina e para o mundo com o reconhecimento do Estado palestino no Oriente Médio? Estaremos começando uma nova etapa de cooperação de vida pacífica entre dois povos irmãos, entre dois povos vizinhos, entre dois povos que estavam em conflito faz 63 anos. A paz é a solução para nós dois. O que você espera que aconteça se aprovado o reconhecimento do Estado palestino na ONU? Qual será o próximo passo? Esperamos que o próximo passo seja o reconhecimento de Israel, deste Estado e começar a retirar suas tropas e seu exército do nosso território, seus colonos e começar uma nova página de cooperação e de paz. Muitíssimo obrigada, embaixador. Eu conversei aqui com o Ibrahim, ele está na manifestação pelo reconhecimento do Estado da Palestina e amanhã quem abrirá os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas pela primeira vez na história será uma mulher. Dilma Rousseff, presidente do Brasil, terá essa honra e marcará a história então da Assembleia das Nações Unidas. Carla Santos para o Boletim Vermelho.